Bom dia, boa tarde, boa noite Estou aqui na Praia da Ribeira terminando de descarregar o peixe Graças a Deus, 150 kg de arraia Fora os outros peixes e tal Pescaria com sardinha viva Espero galera, que você ainda que não esteja inscrito no canal No canalzinho Bolacha Quebrada Venha se inscrever Deixa logo o seu like, antes que você esqueça O likezinho não vai quebrar seu dedo não, valeu E bora pro vídeo Salve minha galera Bom dia, boa tarde Tem que ter né, porque eu não sei Que horas você vai estar assistindo esse vídeo E ó, outra coisa Não esquece, deixa logo o like Poxa besteira, rapaz, é rápido demais Você dá um like É, só o dedinho Então galera, mais um resumo aí Pescaria noturna Estamos aqui na Boca da Barra Olha aí, pertinho de casa Dois milha só Aí ó, estamos aqui com o filho de arraia As periquita né Filho de arraia é o modo de falar O cação de Diogo Tubarão de Diogo Aí ó Tubarão Também tem um criolinho É, tem um criolinho também Que a gente brigou Tudo isso aí ó galera Com É, sartinha Aí vai lá Morta aí Morta Descurtou a história E colocamos pra lá Ó o criolinho Bebezinho Esse aqui já tava mamando ainda Eu falei pra ele salto Mas não, tá me puxando Tem outro aqui Tem outro aqui embaixo É, cara meu filho Tá escapulindo da mão Que tá escorregando Ai E tem cabarece É, assim vai Aí ó galera O criolinho Tá pequenininho não Dá uns 4 quilos Dá uns 4 quilos Beijo pirá Cação de escama Aí ó E as arraia Tem uns cação aqui Tô bem na Na caixa ainda aqui Ainda tem um peixe com esporão Aqui ainda Toma muito cuidado E se não for inscrito Galera se inscreve Deixa seu like Ativa o sininho De notificações Ah, deixa eu mostrar Sardinha aqui Como tá brincando No foco Aí É, tudo grande Olha lá ó Bora nessa Salve galera Do túnel aí De todos Que me acompanha também No trabalho aí Do Youtube Ó Sardinha Tudo brincando Aí ó Terminamos De arrear o material Correu? Ih, a prequisa Que é famosa não Correu, correu É, terminamos De arrear Olha lá aí De novo Tá no escuro Ah É, cadê o pisca Aqui ó Ah, aqui Aqui, ó A boia da grosseira Tá aqui Essa aqui é a de fora Que a gente vai começar A recolher essa Daqui Pra terra E é isso aí ó Maré vazando ainda Hoje é o quê? Dois dias depois de lua E é isso aí Malerinho aí Olha lá Maré negra Valeu minha galera Do túnel aí Em Coutos Carucheiro Diário Elton César Diário de um pescador E é isso aí Canhota Tamo junto Eu tô na sua área Aqui Tá pegando seus Rabapé Mas aqui Eu vim pegar Olha só as arraias Que você não pega Canhota As arraias Que você deixa Passar Um negócio De pau E aí O pau quebra Aí ó Aquele bichinho Fica tudo pitona Assim ó Valeu Tamo junto Viu É, pega Tchau